O ministro Sérgio Moro participou em Brasília de um seminário sobre combate à corrupção e destacou que é preciso continuar punindo o que chamou de grande corrupção e também o crime organizado. Sérgio Moro ressaltou a importância de criar métodos mais modernos de auxílio ao enfrentamento à corrupção. Entre vários, eu destacaria que, escuta ambiental, nós temos que aprofundar a utilização dessa prática e um campo que nós precisamos definitivamente evoluir é aquela chamada realização de operações disfarçadas. Um policial agindo através de um disfarce, interagindo com gangues, com quadrilhas, com funcionários públicos corruptos. Na avaliação do ministro, o combate à corrupção precisa da participação dos estados para que se torne mais efetivo. É preciso que os estados-membros desenvolvam melhores mecanismos de eficiência, de controle, de prevenção e de repressão. Para Moro, é preciso fortalecer os mecanismos de controle sobre os agentes públicos para evitar a participação de servidores neste tipo de crime. Nós temos que nos preocupar em evitar que o policial se corrompa, que o juiz se corrompa, que o Ministério Público se corrompa, que o auditor se corrompa. Nós precisamos, para poder enfrentar a corrupção, nós precisamos ter integridade máxima dentro dos órgãos de controle e de fiscalização. Nós precisamos ter integridade máxima dentro dos órgãos de controle e de fiscalização.